Caillou e Rose haviam passado toda manhã fazendo compras com mamãe e papai. Então, como um presente especial, eles os haviam levado à loja de brinquedos. Uau! Olha quantos brinquedos, Rose! Yay! Brinquedos! Lembrem-se, um brinquedo cada um, ok? Oh! Bolas de apertar! Parecem bolas comuns, Caillou. Por que são especiais? São muito legais. Quando você as aperta, elas mudam de cor, mas você nunca sabe qual cor serão. Amarela! Eu quero amarela! Caillou pôde perceber que Rose era pequena para alcançar as bolas sozinha. Aqui, Rose. Agradeça, Rose. Obrigada! Ok! Estão prontos? Três, dois, um... Aperte! Uau! Você estava certo, Caillou. Elas mudam de cor. É este brinquedo que quer, Caillou? Caillou achou as bolas divertidas. Mas ele queria olhar outros brinquedos antes de decidir. Talvez devêssemos olhar um pouco mais antes. Pode ter algo melhor ali. Caillou viu uma menina brincando com um brinquedo que ele nunca tinha visto. Oi! Que brinquedo é este? É um spinner. Você segura entre seus dedos e roda. Quando estiver rodando, você pode fazer truques legais como equilibrá-lo na ponta do dedo. Você tenta! Caillou segurou o spinner e o girou entre seus dedos. Ele podia ouvir ele fazendo um zumbido. Ótimo! Agora tente equilibrá-lo em um dedo. Parece que preciso de prática. Deixe pra lá, Caillou. Tente de novo. Pronto? Vou soltar agora. Estou conseguindo, mamãe! Olha como ele gira! Ele é como um avião. Muito bom, Caillou. Caillou, venha ver isso. É uma máquina de espaguete. Devemos escolher uma cor para o espaguete. Mas eu pensei que espaguete era sempre marrom. Este é um espaguete especial. Pode ser de qualquer cor. Caillou nunca havia ouvido falar de espaguete de cor diferente. Uau! Até azul? Claro! Amarelo! Amarelo! Claro, Rose. Podemos ter espaguete colorido para o jantar. Caillou assistiu o papai colocar a massa azul e amarela dentro da máquina de espaguete. Está pronto. Agora é só apertar aquela alavanca. Uau! Ela realmente faz espaguete! Parece delicioso. Desculpe, Caillou. Não é espaguete de verdade. Só é para brincar. Por que fazemos espaguete se não podemos comer? Uau! Você viu isso? Oi, sou a Jessie. Oi, sou o Caillou. Estava tentando pegar o caminhão, mas é muito rápido. Você chegou perto. Quase bati tentando escapar de você. Então você estava dirigindo? Pode me ensinar? Você faz o caminhão ir para frente segurando esse botão. E vira com esses botões aqui. Ótimo, mas cuidado. Se for muito rápido, pode bater. Ups, desculpa. Tudo bem, quase conseguiu. Posso ajudá-la. Aí está você, Caillou. Não deve sair correndo assim, não sabíamos onde estava. Desculpa, estava aprendendo a dirigir o caminhão, mas bati. Bem, pelo menos ajuda a arrumar a bagunça que fez. Caillou pôde ouvir algo fazendo barulho dentro dos ovos. Ei, tem algo aí dentro. O que é? É uma surpresa? Cada ovo tem um banquedo diferente. Às vezes tem até doces e adesivos dentro. Caillou achou os ovos surpresa muito legais. Mamãe, quero um ovo surpresa. Boa escolha. Acho que Rose também decidiu. Ok, aqui vou eu. Que surpresa você pegou, Caillou? Peguei uns doces coloridos, uns adesivos de sorriso e um caminhão. Incrível. Caillou estava muito feliz com seu ovo surpresa. Agora poderia treinar dirigí-lo em casa. Era um dia muito especial, porque hoje Caillou e seus amigos estavam indo a uma caça a ovos de Páscoa no parque. Animado para a caça dos ovos de Páscoa, Caillou? Acho que sim. O que devo fazer? Bem, o coelho da Páscoa esteve ocupado pulando pelo parque, escondendo ovos de chocolate para você achar. E é o seu trabalho encontrá-los. Uau! Nós ganhamos todos eles depois? Claro que sim. Caillou gostou muito da ideia de caça a ovos de Páscoa. Ele tinha certeza que conseguiria achar muitos ovos. Olá, pessoal, e bem-vindos à caça aos ovos de Páscoa. Sim! Ok, estão prontos? Preparar, apontar, vai! Caillou correu o mais rápido que pôde procurando os ovos. Todos estavam se divertindo muito procurando os ovos de chocolate, mas Caillou não havia encontrado nenhum. Caillou finalmente viu um ovo. Estava escondido em um arbusto. Encontrei um! Ei, era meu ovo! Caillou viu outro ovo. Este estava em um galho de árvore. Tem um outro? Ei, achei aquele primeiro! Caillou estava ficando muito chateado. Toda vez que achava um ovo, alguém pegava primeiro. Ok, pessoal, voltem agora. Acho que encontraram todos os ovos. De repente, Caillou viu um ovo de chocolate que ninguém tinha visto. Ele estava tão animado e pegou antes que alguém mais pegasse. Isso parece muito divertido. Quantos ovos vocês acharam? Achei quatro! Também achei quatro! E você, Caillou? Quantos você achou? Só um! Caillou estava desapontado. Todos seus amigos acharam muitos ovos, mas ele só achou um. Até Rose encontrou mais que ele. Não se preocupe, se eu lhe der um dos meus e Clementine der um dos dela, todos teremos três ovos. É, chocolate sempre é mais gostoso quando dividimos. Obrigado! Obrigado! Ovos! Hum! Esses ovos estão deliciosos! Caillou achou que a caça aos ovos foi muito divertida. Embora ele quisesse ter achado mais ovos, ele estava muito feliz de ter amigos para dividir com eles. Caillou estava muito animado porque hoje papai iria ajudar Léo e ele a construir um projeto especial para a Feira de Ciência. Ok, acho que temos tudo o que precisamos. O que vamos construir, papai? Uma nave? Mais ou menos. Vamos fazer um vulcão. Legal! Vulcões são demais! Eu vi um na TV uma vez. Como funciona? Vou mostrá-lo. Caillou viu enquanto papai despejou um líquido dentro de uma garrafa. O que é isso? É vinagre corante vermelho. Vamos usar para fazer lava. Isso não parece lava. Não? Veja isso. Uau! Isso foi demais! É! É como lava de verdade! Agora vamos fazer o vulcão. Primeiro, vamos colocar a garrafa no papelão. Assim? Perfeito! Depois temos que colocar jornal amassado em volta. Caillou e Léo amassaram as folhas de jornal com a ajuda do papai e colocaram em volta da garrafa. Muito bom! Agora é a parte melequenta. Peguem um pedaço de jornal e mergulhem na tigela. Depois, coloquem nos lados do vulcão. Assim. Caillou e Léo fizeram o que o papai havia mostrado. E colocaram as partes grudentas para fazer o vulcão. Muito bom, pessoal. Está quase completo. Agora só falta pintar. Usamos marrom para a montanha, verde para a grama. É! E podemos usar vermelho no topo para a lava. Fazer vulcões é legal. Caillou e Léo se divertiram muito com as tintas. Parecia um vulcão de verdade. Legal, pessoal. Mal posso esperar para vê-lo funcionando amanhã na escola. Era o dia da Feira de Ciência. E Caillou e Léo estavam prontos para apresentar seu vulcão. Olá, pessoal. Gostaria de mostrar o vulcão que eu e o Léo fizemos. Um vulcão é como uma montanha com uma chaminé no meio. Quando o vulcão tem muita lava dentro, ele vaza pelo topo. Assim. Oh-oh! Caillou se divertiu muito fazendo vulcão com papai e Léo. Tcharam! Ele esperava poder ver um vulcão de verdade um dia. Mas talvez em uma distância segura na próxima vez. Hoje, mamãe e papai haviam levado Caillou e Rose em uma viagem especial ao lago para celebrar 4 de julho. Caillou pôde ver várias pessoas se divertindo. Quem são essas pessoas, mamãe? Eles estão aqui para a festa, Caillou. Hoje é um dia especial em que as pessoas se reúnem para celebrar e se divertir. Caillou viu crianças brincando de pega-pega. Todos tinham seus rostos pintados como vários animais. Posso pintar meu rosto também, mamãe? Claro que pode. Mas que tal você primeiro nadar? Caillou se divertiu muito brincando na água com Rose. Olha, mamãe! Rose e eu somos peixes! Olá! Estão aqui para pintar seus rostos? Por favor! Eu quero ser um urso como o meu Teddy! Ótima escolha! Só fique parado! Caillou tentou ficar parado enquanto a moça pintava sua face. Mas o pincel fazia muitas cócegas. Faz cócegas? Quase terminando! Já! Caillou se viu no espelho. Ele estava igual ao Teddy! Olha! Sou um urso! Querem cachorro quente? Eu! Eu! Oi, tudo bem? O que vão querer? Quatro cachorros quentes, por favor. É pra já! Aqui está! Sirvam-se de ketchup e mostarda. Obrigado! Pode me ajudar com os molhos, Caillou? Ok! Caillou apertou o máximo que pôde. Mas o ketchup não saía. Não funciona! Tem que girar a tampa, Caillou. Ah! Entendi! Era a hora dos fogos de artifício. Caillou estava muito animado. Os fogos vão começar logo, papai. Espere um minuto, Caillou. Já vai começar. Começou! Caillou teve um dia maravilhoso celebrando com mamãe, papai e Rose. Mal podia esperar para ir de novo no próximo ano. Caillou e seus amigos estavam no parque. Caillou estava muito animado porque hoje eles iriam jogar futebol. Ok, pessoal. Estamos prontos para jogar futebol? Estamos prontos, vovô. Você será do nosso time? Não. Eu serei o juiz. Meu trabalho é fazer com que todos sigam as regras e divirtam-se. Eu farei mais de 100 gols. Você pode, Léo. Mas o mais importante é que joguemos como um time. O que precisamos fazer primeiro é aquecer um pouco. Caillou estava um pouco confuso. Aquecer? Mas não está nem frio. É um tipo diferente de aquecimento, Caillou, para aquecer os nossos músculos. Olhe, copie o que faço. Primeiro, toque seus pés. Depois, alcançamos o céu. Então, giramos para a direita e então giramos para a esquerda. E finalmente, rodamos nossos quadris. Assim. Isso, Rose. Aqueça conosco. Caillou achou o aquecimento muito divertido. Pronto, terminamos. Agora estão aquecidos e prontos para jogar. Vamos! Boa sorte, Caillou! Ok. Todos prontos? Três, dois, um... Caillou driblou a bola pelo campo. Ele queria marcar um gol. Aqui, Caillou! Passe para mim! Estou livre, Caillou! Caillou podia ouvir Sara e Léo, mas ele queria marcar um gol sozinho. Caillou estava bem triste. Ele quem deveria ter marcado. Vamos lá, Caillou. Seus colegas precisam de você. Não é justo, vovô. Eu queria marcar um gol. Futebol é um jogo de time, Caillou. Você, Sara, Léo e Clementina têm que trabalhar como time e marcar um gol juntos. Veja, deixa eu lhe mostrar. Ok, Caillou. Veja se consigo pegar a bola. Ah, não! Agora Léo está com a bola. Viu? Se trabalharem juntos como um time, é muito mais fácil. Caillou viu que todos deveriam trabalhar como um time. Ok, vovô. Acho que estamos prontos para jogar agora. Ótimo! Caillou driblou a bola até o gol novamente. Passe, Caillou! Passe aqui! Caillou parou de driblar e passou a bola para o Léo. Oba! Muito bem, pessoal. Foi um ótimo gol, Sara. Obrigada, Caillou. Conseguimos todos juntos. Caillou correu atrás da bola, mas era difícil pegar. O outro time a estava passando por todo lugar. Ah, não! Ótima defesa, Clementine! Obrigada! Clementine chutou a bola alto e Caillou e Léo correram atrás dela o mais rápido que puderam. Fique pronto, Caillou! Fique pronto, Caillou! Essa era a chance de Caillou. Ele mirou e chutou a bola direto no gol. Conseguimos! Conseguimos! Fizemos outro gol! Bom trabalho, time! Foi um gol muito bom que marcou Caillou. Não foi só eu, vovô. Todos trabalhamos como um time. Eu sou um monstro assustador. Ok, time. Prontos para irem de novo? Sim! Vovô procurou pela bola, mas não pôde vê-la. Ei! Alguém viu a bola de futebol? Hoje, mamãe e papai haviam levado Caillou e Rose para o seu primeiro circo. Caillou estava muito animado e mal podia esperar para começar o show. Quando o circo vai começar, mamãe? Logo, Caillou. Pegue sua pipoca! Pegue seu algodão doce! Posso pegar um lanche, por favor? Claro! O que você quer? Caillou amava pipoca, mas o algodão doce parecia bom também. Os dois, por favor? Muito açúcar faz mal, Caillou. Pode escolher apenas um. Não consigo escolher um. Quero os dois. Caillou queria poder comer pipoca e algodão doce ao invés de jantar. Por que não come um mix de pipoca doce e salgada? Assim, cada uma será uma surpresa. Esta é uma brilhante ideia. Caillou viu um homem com um chapéu alto no meio da tenda. Quem é, papai? É o mestre de cerimônia. Ele cuida do circo. Senhoras e senhores, crianças. Bem-vindos ao Circo Mágico Maravilhoso. O primeiro ato será os palhaços bobos. Olhe os palhaços engraçados. Olhe os palhaços engraçados. Quando um palhaço pregou uma peça no papai. Era uma flor de mentira, papai. Depois que os palhaços terminaram, era hora dos acrobatas, que formaram uma pirâmide no meio do palco. Caillou achou que a pessoa do topo era corajosa. No fim, vieram os equilibristas, que equilibraram pratos em varetas. Caillou estava impressionado. Não caiu prato algum. Posso ser um equilibrista, mamãe? Sim. Irei pegar uns pratos de plástico para você praticar em casa. O circo havia terminado e todos os artistas vieram agradecer. Caillou amou cada minuto, mas agora que acabou, ele estava um pouco triste. Mamãe, lá em casa, podemos fazer um circo juntos? Claro, Caillou. Parece muito divertido. Senhoras e senhores, crianças, bem-vindos ao Circo Mágico de Caillou. Obrigado. Para o primeiro ato, preciso de dois assistentes. Mamãe e papai ajudaram Caillou a fazer uma pirâmide, como os acrobatas. Ele sentiu-se muito corajoso estando no topo. Cuidado, Caillou. Não os deixe cair. Caillou era muito bom equilibrando os pratos e não os derrubou. Apesar de ter uma ajudinha da mamãe. Caillou tinha algo especial para o seu grande final. Cuidado, Caillou. Esse balde parece pesado. Coloque no chão. Você pode se machucar. Cuidado! Caillou, você nos enganou. Tcharam! Foi um truque muito inteligente, Caillou. Este é o melhor circo que já fomos. Muito bem, Caillou. Caillou divertiu-se muito fazendo o seu circo. E mal podia esperar para mostrar os truques a seus amigos. Hoje, Caillou estava brincando com Clementine. Eles estavam brincando de rei e rainha do castelo. Olá! Sou rei Caillou. Qual o seu nome? Sou rainha Clementine. Prazer em conhecê-lo hoje, rei Caillou. Para que são essas caixas, papai? Senhor Denius do fim da rua está de mudança. Então, estamos emprestando essas caixas. Caillou achou que as caixas pareciam blocos de construção. Já sei. Que tal construímos nosso castelo? Ótima ideia, Caillou. Você pode ser o rei e eu posso ser a rainha. Vou construir as paredes. Vou construir a torre. Pronto! Nosso castelo está pronto. Abaixe a ponte, Clem! Uau! O lugar é gigante! Olá, rainha Clem! Olá, rei Caillou. Vamos ao topo da torre? Podemos ver todo o reino lá de cima. Ok! Uau! Estamos bem no alto! Do topo da torre, o rei Caillou e a rainha Clementine conseguiam ver por milhas em todas as direções. É tão maravilhoso! Este é o melhor reino de todos! Vamos sentar nos nossos tronos! Ao entrarem no salão do trono, rei Caillou e a rainha Clementine ficaram chocados ao ver que alguém já estava sentado lá. Ei! Você não pode sentar aí? Só um rei ou uma rainha podem sentar no trono. Eu, rainha! Eu, rainha! Oh! É você, Rose! Rose, você não é a rainha! Clementine é a rainha! Tudo bem, Rose. Você pode ser a princesa. Aqui, ó. Lindo! Ah, não! O castelo está sendo atacado! É um gigante! Ok! A brincadeira acabou. Temos que levar as caixas para o Sr. Daniels. Mas estamos brincando de rei e rainha. Sem problema, rei Caillou. Trarei elas de volta assim que o Sr. Daniels terminar de usá-las. Eba! Caillou havia adorado ser o rei e mal podia esperar para construir outro castelo com seus amigos. Hoje, Caillou estava indo em uma viagem de férias. Ele estava muito animado. Ele nunca esteve dentro de um avião antes. O avião é tão grande, mamãe. Muito maior que os do céu. Parece maior porque você está perto dele, Caillou. Vem, vamos achar nossos assentos. Bem-vindo! Espero que aproveitem seu voo. Qual o seu nome? Eu sou Caillou. E essa é minha irmã, Rose. Nós nunca estivemos em um avião. Avião! Uhul! 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 Prazer em conhecê-los, Caillou e Rose. Vamos a seus assentos. Aqui estão. Posso sentar na janela, mamãe? Claro, Caillou. Você pode sentar perto da janela também, Rose. Devem colocar o cinto antes de decolarmos. Me avisem se precisar de algo. Caillou tentou colocar seu cinto, mas era um pouco complicado. Precisa de ajuda para colocar o cinto? Não, eu consigo. Talvez uma ajudinha. Olá, aqui é sua capitã falando. Estamos prontos para a decolagem. Sentem-se, relaxem e aproveitem a viagem. Olhe! Estamos voando! Caillou assistiu o chão ficar bem, bem longe. Logo, ele podia ver toda a cidade embaixo dele. Olhe todas as casas. Estão tão pequenas. Pode ver nossa casa, Caillou? Caillou queria ter uma vista melhor da janela, mas seu cinto estava segurando. Desculpe, Caillou, mas deve ficar com o cinto até que o capitão desligue a luz do cinto. Onde está o capitão? O capitão está na cabine pilotando o avião. Eu queria ser um capitão e pilotar o avião. Irei ver o que posso fazer, Caillou. Caillou olhou para trás pela janela, mas sua cidade havia sumido. Estava tudo cinza agora. Ei, cadê a nossa cidade? Estamos voando pelas nuvens, Caillou. Caillou estava impressionado. Estava tão molhado e cinza no aeroporto, mas agora estava ensolarado. Está sempre ensolarado acima das nuvens. As nuvens parecem montanhas, mamãe. É mesmo. É sim. Olhe, Caillou. O capitão diz que é seguro soltarmos o cinto agora. Oi, Caillou. Você tem fome? Ganhamos almoço no céu? Com certeza. Aqui está, Caillou. Uau! Eu tenho minha mesinha também. Aviões são demais. Olá de novo. Estaremos aterrissando logo. Espero que todos estejam ansiosos para suas viagens de férias. Caillou viu que o capitão havia ligado a luz do cinto. Olha, mamãe. Eu coloquei sozinho. Muito bem, Caillou. Vejo a cidade de novo. É uma cidade diferente, Caillou. Estamos voando sobre um país diferente. Oi, vocês devem ser Caillou e Rose. Gostaram do voo? Sim, foi demais. Uuuuh, avião! Alguém me disse que queria pilotar o avião. Posso? Quando for maior, sim. Mas agora, gostaria de nomear você e Rose como pilotos honorários. Obrigado! Aproveitem suas férias. Caillou estava muito animado para começar suas férias. Mas mal podia esperar para voar de volta no avião. Hoje, mamãe e papai haviam levado Caillou e Rose em um passeio ao parque. Caillou estava muito animado. Parques de diversão eram muito divertidos. Hoje será o melhor dia de todos. Era difícil para Caillou decidir em qual brinquedo ele queria ir primeiro. Então, papai sugeriu a montanha russa. Você deve ficar próximo a esta régua, Caillou. Por quê? Temos que checar se é alto o suficiente para o brinquedo. Sou alto para ir? Sim. Rose queria ir na montanha russa também. Mas ela era muito pequena. Tudo bem, Rose. Há muitos outros brinquedos divertidos para você brincar. Pronto, Caillou? Pronto. A montanha russa começou a andar devagar. Foi alto e alto e mais alto. Estamos muito no alto. Eu sei. Podemos ver o parque todo daqui. Estou com medo, papai. Tudo bem, Caillou. Segure minha mão. A montanha russa era muito rápida. Caillou podia sentir o vento soprando seu rosto enquanto andavam. Isso é demais! Isso é demais! Você viu? Coloquei as mãos para o alto. Eu vi, Caillou. Você foi muito corajoso. Caillou e Rose acharam um bom lugar para uma foto. Olha, mamãe! Rose pode ir na montanha russa, afinal. Uau! Parece que estão indo super rápido. Isso mesmo, Rose. Podemos ir? Pronta, Rose? Lá vai! Vamos, Rose! Vamos correr até a linha de chegada. Caillou se divertiu muito na montanha russa. Mas ele também adorou andar no carrossel com a Rose e sua família. Caillou estava indo a uma feira de comidas com vovó e vovô. Uau! Olha toda essa comida, vovô! Isso mesmo, Caillou. É chamada a Feira da Comida Mundial. As pessoas aqui estão fazendo comidas de vários países, Caillou. É uma boa oportunidade para você experimentar comidas que nunca comeu antes. Caillou podia cheirar várias coisas em comum, mas não sabia o que elas eram. O que pode cheirar, Caillou? Não sei, mas cheira muito gostoso. Bem, então vamos. Você nos guia. Minha barriga está começando a roncar. Oi, tudo bem? Como posso ajudá-lo hoje? Olá, este é meu neto Caillou. Ele irá experimentar algumas comidas do mundo. Bem, Caillou, veio ao lugar certo. Você já experimentou um taco? Caillou pensou em toda comida boa que mamãe e papai fizeram para ele em casa. Mas ele não lembrava de ter experimentado taco antes. Acho que não. O que é? Taco tem uma casca crocante por fora, com um recheio saboroso por dentro. Decidido, então. Um taco, por favor. Aqui está Caillou. Agora cuidado, Caillou. Não aperte muito... forte. Nossa, o taco de Caillou tinha se quebrado. Parecia tão delicioso e ele não teve nenhuma chance de dar uma mordida. Isso pode acontecer com tacos. Aqui, pegue outro, na casa. Obrigada. Lembre-se de ter cuidado agora. Tente não apertar tão forte. Caillou segurou o taco com cuidado em suas mãos e deu uma mordida. Hum, é muito bom. Caillou achou que os tacos eram muito saborosos e gostou de como a parte de fora era crocante. É crocante? Ah, experimente! Ok, Caillou. Para onde agora? Uma mulher na próxima banca estava mexendo uma panela grande de metal. Caillou se perguntou o que poderia ser. Olá! Este é o Caillou. Ele está experimentando comidas novas hoje. Prazer em conhecê-lo, Caillou. O que está mexendo? É curry. Curry é uma comida muito popular em um país chamado Índia. E é cheio de temperos interessantes. Este aqui é apimentado. E este aqui é suave. Caillou nunca tinha ouvido falar da Índia ou curry antes. Índia? Onde é isso, vovô? Índia é um país do outro lado do mundo, Caillou. Pode nos dar um apimentado e um suave, por favor? Obrigado. Comerei o apimentado. Hum, perfeito! Caillou notou que o rosto do vovô começou a ficar vermelho. O que foi, vovô? O curry apimentado é muito forte para seu avô, Caillou. Aqui, tome isso. Uma bebida feita com iogurte chamada Lassi. Irá ajudar a refrescar. Obrigado. Muito melhor. Curry apimentado parece assustador. Caillou queria experimentar todas as comidas, mas ele não queria comer nada muito apimentado. Tudo bem, Caillou. Este é apenas um pouquinho apimentado. Prometo. Caillou sentiu um pequeno formigamento na boca dos temperos, mas não deixou sua face vermelha como vovô. Não é nada apimentado. Acho que devo comer o suave da próxima vez também. Obrigado pelo curry. Olá, querem experimentar o sushi? Hum, meu favorito. Sushi? Isso mesmo. Sushi é de um país chamado Japão. É feito com arroz e peixe cru. Caillou não gostou nada da ideia de peixe cru. Peixe cru? É! Pode nos dar três, por favor? Um para mim, um para vovó e um para o Caillou. Experimente. Nunca se sabe. Pode se tornar o seu favorito. É muito estranho. Não posso comer, vovô. Diferentes pessoas gostam de diferentes comidas. Eu sei. Que tal você e vovó acharem um banco de piquenique e levarei algo que você adorará? Vovô havia trazido algo, mas ele estava mantendo o segredo. O que tem aí, vovô? Terá que adivinhar. Caillou gostava de adivinhar. Ok. E se eu disser que é feito misturando farinha, ovos e água? Ok. Bem, e se eu disser que essa comida vem de um país chamado Itália? Ah, eu sei. Pizza! Quase. E se eu disser que essa é sua comida favorita no mundo inteiro? Caillou sabia o que vovô estava escondendo. É espaguete! É isso aí. É meu favorito. Tão bom! Caillou se divertiu muito experimentando comidas variadas na feira. Mas ele adorava o seu espaguete. Tchau, tchau. Música